Divórcio! Divórcio! Mas porque é que estás a usar essa palavra? Esta palavra é uma palavra exatamente igual às outras. Mas hoje são lá. Tia, não se meta. Olha, é assim. Vocês abrem mais uma vez a boca. Eu estou em ponto de caramelo. Mas está acima mesmo espalhadinho. Pronto, a secar que depois não saio. Bocadinho e rabo na boca. Bocadinho e rabo na boca, Otana. Sai-me daqui. Sai daqui que tu não atas ninhos atas. És uns só ninhas. Isto é só um papelinho. É um papelinho, é. E tu sabes o que representa esse papelinho dentro da minha casa? Representa o antro. A traição. A perdição. Mas tu também querias ir. Eu queria ir? E tu não querias? Eu? Tu não querias? Eu queria ir. Então, guardaste isto para ti e para disfarçar? Pronto. Acabou. A tua mãe não acredita em mim. A mãe acredita em ti? Não, não acredito. Não acredito em nada. Então vamos acalmar-nos. Exatamente. E quando estiverem cá, voltam ao assunto. Elizabeth, primeiro que tudo eu não te admito que tu me fales assim. Isto é entre mim e o teu pai. E segundo, tu estás a ficar do lado do teu pai. Não, filha. Ela está só do lado da paz e do sossego. Mais nada. Vá, calma-te. Cala-te. Cala-te, jararaca. Calma. Daqui a pouco vamos estar todos aqui aos gritos. Todos. Uns com os outros. Que eu já sei porque eu conheço-vos. Falta pouco para eu-me passar da cabeça porque toda a gente se mete na minha vida, menos eu. Isto é entre mim e o meu marido. Para que é que te estás a meter tu? E tu? Olha, mãe. Eu não estou do lado de ninguém. Eu quero o bem para todos nós, ok? Quero o bem para todos. E eu já estou farta de vos dizer que vocês têm de ir fazer terapia com o doutor Teixeira. E vocês não me ouvem. Não me ouvem. E fazer-vos mesmo bem. Aos dois. E por acaso acho que ela tem razão desta vez. Eu acho que de facto... Até eu vou. Eu não me portava a fazer terapia com o doutor Teixeira. Vamos todos. Vais-nos bem. Pronto. Olha. É assim. Pronto. Então vá. Já podemos sentarmos todos. Olha, isso é bom. Isso é bom. Sentem-se todos. Vamos fazer de conta que isto não aconteceu nada. Pronto. Já está. Tens muita graça, tu. Isto ainda não acabou-te bem. Eu sei será.